Feelings of Love, letra e melodia, autor Celso de Paiva Neves, criação ano de 2015, música inédita. Um sentimento incrível eu senti por você, um sentimento incrível eu senti por amor. Oh, feelings, oh, feelings, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, só pro meu amor, só para o meu bem. Feelings of Love, feelings of Love, feelings of Love, feelings of Love, feelings of Love. Oh, feelings, oh, feelings, feelings of Love, feelings of Love, um sentimento lindo que nasce no peito, que nos faz perfeito, por causa do amor, por causa de você, oh, feelings, oh, feelings, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, só pro meu amor, só para o meu bem, feelings of love, feelings of love, feelings of love, um sentimento perfeito que nasceu no peito e nos faz vencedor, o verdadeiro sentimento do amor, oh, feelings, oh, feelings, não tem pra ninguém, não tem pra ninguém, só pro meu amor, só para o meu bem, feelings of love, 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 feelings oh, feelings, feelings of love, feelings of love, não tem nada igual, não tem nada igual, não tem nada igual, antes e depois do amor, não tem nada igual, não tem nada igual, não e depois do amor, oh, feelings, oh, feelings, feelings of love, 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 oh, feelings, oh, feelings, feelings of love, feelings of love, o verdadeiro sentimento do amor, que nasce no coração, e se aperfeiçoa no peito, e nos faz perfeito, por causa do amor, por causa de você, oh, feelings, oh, feelings, feelings of love, 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 oh, feelings, oh, feelings, feelings of love, feelings of love, oh, 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 feelings of love, feelings of love, feelings of love. Feelings of Love Letra e Melodia, autor Celso de Pai Mané